Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em nome do Pai e a comunhão do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que têm sofrido imenso com os fogos, para que Nossa Senhora os proteja e esteja sempre junto deles. A Igreja comemora hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Esta festa é também chamada da Cruz Gloriosa. A festa que hoje se recorda é, portanto, o triunfo de Cristo e na mudança por Ele causada na condição humana. Isto tinha-o anunciado repetidamente. Quando elevares o Filho do Homem, então sabreis quem sou. E ainda, assim como Moisés levantou o serpente no deserto, assim também tem de ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele acredita tenha a vida eterna. E, por fim, eu, quando for levantado, atrairei todas as coisas a mim. A Cruz, que foi objeto de condenação, tornou-se para nós meio de salvação. Bendita seja a Cruz. Louvado seja a Cruz de Nosso Senhor. Que Maria, Mãe das Dores, nos ajude a meditar os mistérios gozosos de hoje, recordando que não teria havido a Cruz sem o mistério da Encarnação. Primeiro Mistério A Anunciação do Anjo à Nossa Senhora Foi enviado por Deus o Anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Maria, nossa Mãe, aceita com humildade os planos de Deus e ensina-nos também a cada um de nós a dizer sempre sim à vontade do Senhor. Pai nosso que esteis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O bom nosso que esteja a vida e os aleijos perdoai as nossas vivências assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus que está com nós, pecadores agora e agora a nossa palavra amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo amém. 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 Oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém. 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 Não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Escuta, meu povo, a minha instrução. Presta ouvidos às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio. Vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. As obras do Senhor. Neste segundo mistério, contemplemos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Maria levantou-se e foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, para visitar sua prima Isabel. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria em seu ventre. É o encontro de Jesus com João. A alegria de ambas culmina com o cântico do Magnificat, que Maria proclama em agradecimento a Deus Salvador, por ter olhado para a sua milicerva. Senhora da visitação, ajudai-nos a estar sempre dispostos a ajudar os nossos irmãos e aqueles que, nas mais variadas circunstâncias, precisarem de nós. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao futuro do vosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao futuro do vosso Senhor. Amém, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Mãe de Deus, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita-se a todos os meus filhos, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, que o Senhor é convosco. Rugai por nós, que recorremos a vós. Ó Deus, Jesus, por nós, pecadores, por nós, pecadores, por nós, pecadores, por nós, pecadores. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam. E recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Neste terceiro mistério, contemplemos o nascimento do Filho de Deus em Belém. Maria deu à luz o seu Filho primogénito, que deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Quantas vezes não fechamos também nós as portas a Jesus. Quando um irmão nosso tem frio, sede e fome, e olhamos para o lado como se nada se passasse. Senhora da Natividade, ajudai-nos a ter um coração puro e a saber amar como Tu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progredo de nós, pecadores. Agora é a glória do nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. veil Maria concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Deus, porém, enganavam-no com a boca E mentiam-lhe com a língua E o seu coração não era sincero Nem eram fiéis à sua aliança Não esqueçais as obras do Senhor Não esqueçais as obras do Senhor As obras do Senhor Neste quarto mistério, meditemos na apresentação de Jesus no templo. Quando chegaram os dias, levaram-no ao templo para oferecer ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor. A obediência aos planos de Deus é para o cristão fundamental Para o cumprimento da sua vocação como seus filhos. Senhora da apresentação, Ajudai-nos a ser fiéis no pouco Para sermos fiéis no mundo. Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém 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 Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado e não os exterminava. Muitas vezes reprimia a sua cólera e não executava toda a sua ira. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor. Neste quinto mistério, contemplemos o menino perdido e achado no templo. Jesus ficou em Jerusalém e seus pais, depois de o procurar em três dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Que nunca precamos Jesus pelo pecado. E se alguma vez suceder, que o procuremos quanto antes arrependidos no sacramento da reconciliação. Maria, Mãe do Amor Formoso, ajuda os Teus filhos a terem um coração puro como o Teu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para cá com nós, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para cá com nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E agora vamos rezar as três últimas Avemarias, pedindo a Nossa Senhora pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos. Amém. Olhando para Maria, rezemos a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós verdamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, este vale de lágrimas. Heia, pois, advogado nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei e, depois deste esterro, nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria. Rugai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo. E, por intercessão da Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois do canto final, eu benzo os objetos religiosos que tens convosco. Com doces palavras, mando-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, 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 ave Maria, ave, 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 ave Maria. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está na unidade de nós. A bênção de Deus deixa sobre cada um de vós. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.